13 de fevereiro, direto do estúdio da TV Band Vale pra todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Vale Histórico. Está no ar o Manhã na Band, com a apresentação de Abel Freitas e Lucas Sanseverino. Bom dia! Bom dia, bom dia pra você que tá com frio que nem eu que tô aqui sentada. Falei pra Abel, vou começar sentada que eu tô com frio. Gente, eu achei que ele tava tipo o clube da terceira idade hoje. Mas eu tô meio assim. Porque o clube da terceira idade acordou 5 da manhã, meu bem, já foi treinar, já foi fazer feng shui na praça, entendeu? E Lucas hoje tá assim, você tá meio amuado hoje. Eu tô meio amuado por causa do frio. Você também fica assim no frio? Aliás, já conversa com a gente pelo WhatsApp 996679944, que não está em mãos aqui agora porque o Abel, ele deixou de carregar pra fazer escova. Exato, porque é melhor o meu cabelo bonito e você participando a partir do segundo bloco. Entendeu? O telefone está carregando, mas daqui a pouquinho a gente vai criar a sua participação e você também pode participar através do nosso canal no YouTube, da Band Vale. Nosso programa já está sendo transmitido lá. E se você tá vendo a gente pela internet, compartilhe. Tá vendo pela TV? Pega o celular aí e compartilhe também, porque a gente também está no ar no Facebook. Vamos ver o que tem no programa de hoje, Luquinhas? Roda aí, que tem muita coisa bacana. Hoje no programa tem receita saudável e deliciosa. Tem momento mulher com a Juliana Pelogia, momento pético doutor Eric Lobato, compras com o Oba Hortifruti, beleza em harmonia com a Bela Bona, fazendo direito com a advogada Mônica Porto e, claro, aquelas pimentinhas de fofoca. Bate a panela que o Manhã na Band começou. Tá de folga, Abel, hoje da cozinha, gente. Hoje eu estou de folga. Semana passada a gente fez, gente, um virada paulista, um prato tradicionalíssimo no estado de São Paulo e principalmente na capital. Todo mundo gosta. Nós recebemos muitas mensagens das pessoas falando assim, Abel, não como carne de porco. Abel, não como farinha para empanar a banana. E aí, para salvar a gente, nós convidamos a chefe Débora Dantes. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui. Então, hoje a gente vai fazer... Mostra aí para a gente, diretor, o prato. A gente vai fazer um virada paulista super saudável. Ficou bonito, hein? A carne, Lucas, substitui a proteína de soja. Em vez do arroz, vai ser uma quinoa, que a Débora vai dar várias dicas. Nossa, legal a proteína de soja. Você sabe por que, Abel? Tá tão cara a carne. Tá mais barato a proteína. Com certeza, gente. O pessoal que está assistindo, gente, proteína de soja é excelente e o preço também é ótimo. Exato. E além da proteína estar acompanhando esse arroz de quinoa, que é uma substituição do arroz, a gente vai ter no tutu o feijão normal, só que em vez de a gente ter bacon e a calabresa, também é a proteína de soja. Daqui a pouquinho a Débora vai ensinar tudinho para a gente. E eu vou passar os ingredientes da receita para vocês. Olha que lindo. Toda receita vai ficar passando, porque eu não experimentei, Lucas. Eu vou experimentar aqui agora. Mas o cheiro está maravilhoso. O cheiro está muito bom. A gente chegou 8 horas da manhã aqui no estúdio, assim, gente, que cheiro de almoço é esse já a essa hora? Que não é, Levi? A Débora chegou às 7, gente. Eu cheguei 8 e meia, porque eu já não ia trabalhar mesmo. Estou adorando esse negócio aqui. Vamos conversar com a doutora Maria Navolu, ela que manja tudo de pele. Dá um bom dia para ela, então. Bom dia, doutora. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bel. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. O nosso assunto hoje é luz pulsada. Queria saber com você o que é, então, a luz pulsada. Lucas, a luz pulsada é uma tecnologia que a gente usa para diversas coisas, tá? No caso da luz pulsada, é uma luz branca, que ela é emitida de forma pulsátil, por isso que tem esse nome. E a gente consegue definir para que a gente vai usar com o filtro que a gente tem na ponteira. Cada filtro tem uma cor que define a nossa indicação. Doutora, para que ela é indicada, então? Olha, a luz pulsada a gente pode usar para pelos. Daí a gente usa uma coloração avermelhada nesse filtro que eu expliquei para vocês. Então a gente consegue fazer a remoção desses pelos na face, no corpo, na axila, onde a gente quiser remover o pelo. A gente pode utilizar para manchas, tá? As manchas solares aí que estão, vem agora no pós-verão, né? Em maior quantidade. Pode usar para o processo inflamatório. Então se a gente tem aquela acne muito avermelhada, muito inflamada, a gente consegue ter uma melhora com a luz pulsada. Para a rosácea, para a estímula colágeno, para as linhas finas. Então, assim, é muito bom para a pele de uma maneira geral a gente está usando essa luz pulsada. E ela é indicada para homens e mulheres? Sim, tanto faz. Pode ser homens ou mulheres, tá? A única coisa que a gente vai ter muita restrição aí é com relação ao fototipo de pele. Então uma pele negra, a gente tem que ter muito cuidado para usar essa tecnologia. Tem que ter uma restrição maior de energia e às vezes chega a ser uma contraindicação. Doutora, e para as grávidas, doutora? Tudo bem? Pode fazer? Não pode, Lucas. Tecnologia realmente é uma coisa, assim, bem restrita para a gestante. A luz pulsada a gente contraindica, tá? Porque é uma energia que ela dissipa mesmo. E tanto a gente tem que usar óculos de proteção no paciente, óculos de proteção no médico que está aplicando. Então gestante é uma contraindicação. Tem alguma outra contraindicação, doutora? Tem sim, Lucas. Vamos supor. Se o paciente tiver com alguma ferida na região que a gente for fazer, se a gente for fazer um claramento de axila e ela tiver com uma feridinha, um pelo encravado, tiver com algum sangramento, a gente contraindica, tá? Pele muito sensibilizada, se tiver descamando, pós um procedimento. Uma outra contraindicação aí relativa, que é muito importante ser citada, é o melasma, tá? Quando a gente pensa assim, ah, mancha de pele, então vai fazer a luz pulsada. Nem todo melasma se beneficia com a luz pulsada. O médico precisa avaliar se para o seu melasma ele é indicado, tá? Ou se para o seu melasma ele é contraindicado, senão você pode ter um rebote ainda maior usando essa tecnologia. A doutora comentando agora até me fez pensar, é importante a gente buscar um médico dematologista, então, para fazer isso, né? Ah, sim, Lucas. A gente vê assim, né? Ah, a luz pulsada serve para tudo, digamos, né? Que a gente viu aqui tanto de benefícios que ela tem. Só que não é só você chegar e fazer. A gente precisa ver se aquela mancha que você tem é uma melanose ou se é um início de melasma. Se aquele melasma seu pode piorar com essa tecnologia e você faz, acha que está ali arrasando no seu tratamento. Depois você tem um rebote, piorando o seu problema, né? Se você vai ter uma contraindicação de acordo com o seu fototipo de pele. Uma outra contraindicação, muito importante falar. A pessoa que está com queimadura solar, então está bem moreninha ali do sol, vai fazer uma luz pulsada, ela pode ficar manchada. Então, precisa avaliar criteriosamente se é o momento indicado para estar fazendo. E é um tratamento muito longo? Tem uma média, assim, de sessões? Tem uma média, tá, Lucas? Quando a gente pensa em manchas, a gente sempre avalia, assim, que com três sessões, é uma quantidade de sessões que o paciente tem um melhor benefício, tá? Claro que vai variar. Tem paciente que precisa fazer mais, tem paciente que com duas já fica satisfeito. No caso de rosácea também, se a paciente tem muita telangiectasia, muita vermelhidão, aí a gente recomenda ali cerca de três sessões. Quando a gente pensa em depilação, daí já é uma quantidade de sessões maiores, tá? Entre cinco e dez sessões. Aí vai variar a espessura do pelo dessa paciente. Isso aí que vai contar a quantidade de sessões no caso de depilação. Doutora, eu tô vendo o laser aí, né, pulsando, aí fica assim, meu Deus, será que dói? Porque eu já penso na dor, dói muito. Olha, aqui no consultório a gente faz, né, com anestésico tópico, tá? Então, os pacientes dificilmente reclamam de dor. Sem anestésico, ele pode sentir ali um queimadinho, um aquecimento, mas é uma coisa super suportável. O pós também é muito tranquilo, então é um procedimento que não vai descamar, não vai ficar inchado, não vai ter uma vermelhidão importante. O máximo que pode acontecer são algumas crostas, é onde o paciente já tem a manchinha. Mas é uma coisa bem tranquila, que em poucos dias cai também, então é um procedimento super legal pra estar fazendo até nessa época do ano. E como que é o pós procedimento? Tem algum cuidado diferente também? Tem rápida recuperação? No pós, a gente deixa algum creminho com ação calmante, né, pro paciente que se ficar com a pele sensibilizada, avermelhada, poder estar usando aí até uns 5 dias. Protetor solar, né, de extrema importância, tá? E a gente aumenta a frequência de uso, a gente vai para o paciente não esquecer de reaplicar a cada 3 horas. E a gente suspende o ácido, se o paciente, se for o caso, o paciente está fazendo uso, a gente suspende naquela semana após o procedimento. E doutora, a gente está falando de mancha, ele trata somente mancha do rosto ou também do corpo? Não, Lucas, mancha no corpo também. Tem paciente que recha muito de hipercromia na axila e na virilha, que é aquela axila que fica mais escurinha, aquela virilha que já está escura ali na região da calcinha ou da cueca. Aí a gente consegue fazer a luz pulsada, tanto para o pelo, para remover o pelo, que é uma causa que o pelo ali, quando a gente vai depilando, vai escurecendo essa região, tanto para aquela mancha que já existe. Então a gente, com umas 3, 4 sessões de luz pulsada, a gente consegue ter aquela axila mais clarinha, mais branquinha de novo. E tem diferença dos outros lasers para depilação da luz pulsada? Sim, Lucas, é assim, o laser tem uma energia específica para o pelo. Então se você tem um pelo muito grosso, às vezes ele é ideal você fazer, por exemplo, com uma tecnologia que é o Light Shira, é um laser de iodo. Quando você tem o pelo mais fininho, você já se beneficia melhor com a tecnologia da luz pulsada. Uma outra vantagem da luz pulsada é com relação à dor. O laser de iodo dói muito, quem já fez já sabe, né? E a luz pulsada não, ela tem uma dor super tranquila. Então o paciente que não tolera a dor, ele se beneficia com a luz pulsada porque ele consegue dar seguimento no tratamento. Obrigado, viu doutora, pelas informações. Excelente sábado para você. Obrigada a você, Lucas. Obrigada a Bel também aí pelo convite. Sempre gostoso estar aqui com vocês. Um beijo para a minha família, um beijo para o meu maridão que sempre está aí me assistindo. E até a próxima. Um beijo para toda essa família que a gente ama. Deixa eu dar até o contato para você que quer fazer, de repente, a luz pulsada por N motivos, né? Que a doutora comentou com a gente. 30-19-8424. Esse número você pode ligar, mas é o WhatsApp também, tá? 30-19-8424. Ou tem um site também, Abel, para quem também é jovem na internet. clínicaversales.com.br. Tá aí como dermatologista, tem também ginecologista, ortopedista por lá, psiquiatra. Também é só acessar e você se consultar. Você já fez depilação laser, né, amigo? Já, eu faço ainda. Você faz? Eu faço uma vez por ano a manutenção. A manutenção. Doeu muito quando você fez? Lucas, eu não sou critério para isso. Ah, por quê? Porque eu não sinto dor. Sério? Eu não sinto dor. Vou te contar uma coisa. Se eu te beliscar agora, você não vai sentir dor. Não, eu sinto, óbvio. Mas eu vou te explicar. Tem algumas regiões do meu corpo que eu não tenho essa super sensibilidade. Ah, entendi. Então, por exemplo, eu fiz harmonização facial. Sim. Do lado direito, eu não sinto nada das agulhas. Do lado esquerdo, eu sinto. Você sente. Ah, coisa que eu não vai entender. Eu, assim, eu já tentei fazer já a depilação laser, mas eu senti muita dor. Porque eu queria tirar aqui só, sabe? Para não ter que ficar passando a... Quando eu fiz, eu não senti nada. Eu fiz aqui, fiz aqui, fiz até no bumbum. Olha, gente, que informação importante para essa hora da manhã, né, gente? Não precisa agradecer, não, tá bom? Já estava aqui, né? Eu fiz as costas, fiz no peito. Mas é legal. Acho que o legal de falar também dessa depilação, que você viu ela falando na virilha. Sim. Então, às vezes, você, mulher, também está incomodada, porque de tanto depilar escureceu, já pode fazer interessante. Gostei, viu? E aí, Abel Freitas? Vamos agora para o nosso Momento Mulher. A Juliana Pelogia, gente, vai ensinar a gente hoje a cuidar da sobrancelha. Esse assunto já bombou durante a semana nos boletins do Momento Mulher. Roda aí. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Momento Mulher. E eu quero falar, eu para você, você para mim, eu para você, você para mim, qual o maior problema com a sobrancelha. Você sabe me dizer se são as falhas, se é a simetria, se é a cor que é diferente? Nós vamos falar disso detalhadamente em outros momentos mulheres. Momento Mulher, hashtag, usa hashtag. Só que hoje eu vou dar uma dica, uma dica muito rápida, muito fácil, como dar um jeitinho, aquele jeitinho especial na sua sobrancelha, em coisa de 3, 4 minutinhos. Vamos lá, então, pessoal? Muito fácil, muito simples. O que vocês vão precisar para fazer uma sobrancelha desenhada, bacana, bonita? Um pincel chanfrado, uma sombra marrom ou um lápis de sobrancelha. Vou fazer para vocês com a sombra marrom, porque fica muito mais fácil de vocês reproduzirem em casa. Quando vocês estiverem craques, é só pegar o lápisinho e tchutchutchu e fazer. Água termal, vocês vão aplicar um pouquinho de água termal, uns 20 centímetros de distância. Não é para o pincel ficar encharcado, tá? Vamos aplicar numa sombra marrom. Toda marca de cosméticos, existe uma cor de sombra que chama Espresso, que ele é um marrom escuro, não é um marrom acobreado. Vocês não vão ficar com a sobrancelha avermelhada, porque não fica legal. E aí vocês vão olhar de frente para o espelho, o pincel, nessa posição, ó. Vocês vão fazer uma linha reta, percebam que eu tenho uma falhinha aqui, ó. E essa sombra vai entrar na falhinha. A construção da sobrancelha deve ser muito natural. A ideia não é que vocês fiquem, pá, aquela taturana. É a pessoa olhar para vocês e falar, nossa, que sobrancelha bonita. Se a pessoa olhar para vocês e falar, o que passou na sobrancelha? Tá errado, errou a mão, tá? O pincel na mesma posição, vocês vão fazer um movimento para cima, ó. E aí, vem contornando o que já é o desenho da sua sobrancelha. A ideia de uma sobrancelha bem feita, bem delineada, não é vocês desenharem, principalmente com sombra, uma outra sobrancelha. É só ressaltar. Então, o desenho vem em cima do pelo natural. Ela fica muito mais bonita. E, ó, a diferença incrível que dá. Vamos fazer a outra. Ah, Ju, fiquei craque. Posso fazer com um lápis? Pode, gente. A maquiagem, principalmente o que eu estou ensinando para vocês nesse quadro, é uma coisa muito leve, para vocês conseguirem fazer com o que tem em casa. Ai, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Faz com carvão. Mentira. Carvão, não. Ai, que engraçadinha. Aí, ó, mesma posição, o pincel, ó, retinho, olha, fixamente para o espelho. É importante também vocês terem uma distância. Eu vou dar uma dica. Uma coisa é vocês olharem aqui. Outra coisa é olhar assim, numa distância do quê? De uns 50, 60 centímetros. Então, como é que eu faço? Quem é ceguinha que nem eu? Para desenhar assim e o resultado lá é, olhando aqui e olhando ali. Muito legal, desse jeito vocês não vão errar, ó. E assim, meninas, não fiquem preocupadas. Ah, eu tenho uma sobrancelha diferente que a outra. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma mais arqueada. Isso dá o fato de a gente ter um lado específico para dormir. Mas aí você vai lá, você conserta com esse lápis, com essa sombra. Olha, que legal. Feito isso, vocês vão pegar um pentinho fininho. Pode ser uma escovinha de dente velho, que vocês tiverem em casa. E penteia para ficar cada vez mais natural. Tentem fazer em casa. Marquem o Manhã na Band com a hashtag Momentomulher. Mande suas dúvidas. O WhatsApp do programa fica sempre disponível. Um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Momento Mulher com Juliana Peloja, aqui na Band. Muito legal, né, Lucas? Nossa, parabéns, Ju. Eu acho que o que é bacana da Juliana é que ela sempre traz mesmo um conteúdo que é prático para você que está em casa, né? Exatamente. Então é algo que você pode fazer. E olha, quem não perdeu, aí não conseguiu assistir direito, você pode entrar nas redes sociais, tanto da gente quanto da Ju, que ela também vai postar. Exatamente. E o que é bacana é que durante essa semana, nos boletins na grade, ela já explicou que ia trabalhar taturana. Então foi muito legal, o pessoal está interagindo bastante já ao longo da semana. E aproveitar e contar uma novidade, o Grupo Unhas Cariocas inaugura nesta quinta-feira aqui no Taubaté Shopping uma loja só especializada em escova. Você vai poder chegar lá e fazer a escova a hora que você quiser. Então para a mulherada vai ser bem bacana, a Juliana vai mostrando na semana que vem para a gente. Tipo Escova Express, gente. Legal mesmo, né? Eu não sei detalhes ainda, vou me informar para contar. Até o final do programa eu conto mais alguma coisa. Vamos mostrar aqui no programa essa inauguração? Vamos, vou mostrar semana que vem. Ai, que legal. A Juju vai estar lá e eu vou junto, vai ser babado, confusão e gritaria e muita escova. Vou aproveitar e fazer a minha, né? E deixar o celular carregando. Nossa, é verdade. Daqui a pouco, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Vou pedir para a produção colocar aqui 996679944. A partir do segundo bloco eu vou mostrar a todo mundo, tá gente? É que está carregando porque a Belfreta precisava fazer a escovinha dele. Exato, gente. É porque ele cortou bem o cabelo. Mandar um beijo para o Ocimar e o pessoal lá da equipe do Ocimar Hair. Aí ele cortou o cabelo bem curtinho, aí isso é recalque, tá gente? Gente, colar de beijos para você, São Severino. Vamos falar de coisa boa? É, fofoca do bem. Fofoca super do bem para a dona Marisa. Isso, mãe, para você. Aliás, ela já vacinou? O meu pai também, ainda não. Qual que é a idade deles? Não vou falar, porque eu não sei se eles gostam, né? Eu nunca conversei com a minha mãe, com o meu pai, sobre isso. Mas está do 60 para 70. Você me conta em off. Depois eu conto aqui, gente. Não, mas está do 60 para setembro. Boa. Ó, a campanha da vacinação do Covid já está atingindo aí os idosos. Sílvio Santos vacinou, tio Sílvio. Ah, que bonitinho. Achei fofo, achei chique, né? Acho maravilhosas as roupas de Sílvio Santos. Laura Cardoso também foi vacinada em São Paulo. A atriz pediu para todos tomarem a vacina. Está sendo muito legal que os idosos estão fazendo isso, né, gente? Eu também gostei que Fernanda Montenegro se vacinou, Elza Soares, Lima Duarte, Solange Couto também já receberam a vacina. E o ex-técnico do Brasil, o Zagallo, Lucas, aos 89 anos, Zagallo também foi vacinado no Rio de Janeiro. Está sendo bacana porque a vacinação está acontecendo de duas formas com os idosos. Pode ser também indo até os locais, no drive-thru, entendeu? Que o idoso não precisa sair do carro, mas aqueles idosos que não têm carro já vão poder se direcionar para as UBSs que vão funcionar das 7 da manhã às 7 da noite ininterruptamente. Aí eu fiquei sabendo de um babado, Lucas, que é assim, existem duas ampolas de vacinação, a dose única e a dupla dose. Está sobrando. Então, até o final do dia, eles estão chamando os idosos para irem. Então, assim, se você é idoso e não conseguiu ir de manhã, só consegue ir no final do dia, vá. Porque, assim, tem que vacinar ou uma pessoa do grupo de risco ou qualquer outra pessoa para que a vacina não estrague. Olha só, gente. E está acontecendo em São Paulo de vacina estragar, você acredita? Agora, sabe o que está acontecendo também que eu quero trazer aqui para o nosso programa? Eu vou transformar em uma fofoquinha do mal, mas não é. Gente, tem muita gente que está fingindo que está aplicando a vacina. É, babado. E olha, isso porque a gente só fica sabendo dos casos que as pessoas estão filmando. Exato. Imagina quantos casos que o idoso está indo sozinho que está acontecendo isso, gente. Agora, eu fico imaginando o que que faz. Ele vai, essa enfermeira, essa enfermeira, esse técnico de saúde vai fazer o que? Ele guarda aquilo e vai levar para casa para vacinar outra pessoa? Ou seja, já estraga a vacina, não vacina quem tinha que ter vacinado. Então, realmente, é a burrice do ser humano, né? O ser humano é muito burro, às vezes, né? Na ignorância de querer pensar só nele, egoísmo, acaba fazendo coisas ridículas. Então, você que é de idade, que está na idade para vacinar, preste muita atenção. Não fica com medo da vacina, olha bem para a vacina, vê a pessoa injetar. Não é só furar você, não. E pede para ver a seringa depois. Vazia. Boa, Abel. Boa também. Ou vai acompanhado, entendeu? Leva alguém, já registra que vacinou, mas pede para ver a seringa. Eu acho legal a gente falar assim, claro que essas pessoas que estão fazendo isso não representam toda a classe. Exato. Que a gente ama enfermeiros, Deus abençoe muito o trabalho de vocês, sabe? A gente dá muito carinho para vocês, mas a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, infelizmente. Infelizmente, em todos os lugares tem uma pessoa que não é muito boa. Nós vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Manhã na Band. Não sai daí, não. Depois do intervalo, tem um aumento pético, Dr. Eric, e ainda hoje, compras com o Oba Hortifruti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho